Música Nós estamos realizando na data de hoje a operação Ronda Tática Integrada 2 É uma operação que visa transmitir a população das cidades aqui Atendidas pelo Núcleo Policiamento Comunitário 23, no caso Icó, Acopiara e Iguatu Transmitir uma real sensação de segurança Hoje a polícia militar, através do Ronda do Quarteirão e do Policiamento Ostensivo Geral do 10º BPM Está aí fazendo uma saturação na cidade de Iguatu Abordando pessoas em atitude suspeita Coibindo a poluição sonora, a perturbação do sossego público Hoje nós estamos aí com essa operação Que graças a Deus está tendo um grande êxito até o momento E já foi preso o que tanto hoje, tenente? Nós já tivemos aí a apreensão de três veículos, três paredões Que estavam, as pessoas proprietárias estavam perturbando o sossego alheio Então três pessoas foram conduzidas Houve a apreensão também de uma arma de fogo De uma espingarda de fabricação caseira E também uma pessoa que estava aí com uma certa quantidade de maconha E aí E aí E aí E aí E aí E aí